Põe embaixo aí. Gafanhoto bonito, que tinha como sonho ser jogador de vôlei. Mais uma fatalidade acaba tirando Carlinhos do mundo das quadras. Sem os dois braços, o jovem Carlos opta pelo mundo do futebol. Mas a sorte não estava do lado de Carlinhos, e mais uma vez uma linha acaba com seu sonho. É, linha com serol, né? Não, não, Claudio, dessa vez foi a linha do trem. Mas Carlos não se intimidou e foi à banca com sua mãe para comprar a revista do programa Claudio Ricardo Pergunta. Todas as semanas a família aguardava esperançosa, nunca deixando de assistir o programa Claudio Ricardo Pergunta. E enfim, a sorte bateu na porta de Carlos, ele foi sorteado para o programa. Certa e força! Com o dinheiro ganho, Carlos comprou um CD de Marquinhos Aguiar, e também comprou um campo de futebol onde se especializou no cabeceio. Obrigado, Claudio Ricardo, me dá essa oportunidade nova da vida! É isso aí! É o Claudio Ricardo Pergunta, sempre ajudando a quem precisa. Pois é, pois é, a história triste, né? Ganhou 200 reais, garotinho carro, mas tudo bem. Vamos começando aqui, continuando, quer dizer, nosso programa Claudio Ricardo, com mais um candidato aqui, pode entrar. Qual o seu nome, por favor, vem rápido, que eu não venho o dia todo. É lindo ou fino. Matahari era Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hama ou Haribo. Pois é, pois é, eu já falei para tirar essas músicas e a produção que um dia ia acabar acontecendo isso, ok? Mas agora eu vou chamar o cantor das multidões, disco de diamante, cantor das empregadas, mais de 100 milhões de cobras e vendidas. Entra, Marquinhos! Marquinhos! Oi, é... Canta! Canta! Cigues! Ó, pagão! Então outro dia você canta! Tchau, não deu hoje, Marquis, não deu.